Uma realidade é um desafio que deve ser combatido sem tréguas. Isto é imperdoável. O Presidente da República acertou, só que foi muito tarde. Mas também vale a pena tarde do que nunca. Deputado António Moxanga revela que Pascoal Ronda, como novo Ministro do Interior, é uma escolha acertada. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. E é isto no qual vamos, na verdade, falar sobre a nova nomeação, quer dizer, o impulsamento do novo Ministro do Interior. É muita mudança em tão pouco tempo. Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas. O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, impulsou na quarta-feira passada a General Ronda, ao cargo de Ministro do Interior, tendo exonerado a Arsenio Massing. Fofocas e debates descabidos foram levantados após Ronda ser chamado, na verdade, pelo Presidente ao cargo de Ministro do Interior. Mas uma vez sabido que a onda mil imprestáveis, sempre há um que presta. Moxanga, deputado da Assembleia da República de Moçambique, disse o seguinte. E o Pascoal Ronda que está a vir, sim, é uma pessoa bem acertada, apesar de haver vozes que levantam coisas que não correspondem à verdade. Embora pouco conheça pelas palavras por ele preferidas na tomada de posse, deu para imaginar o quão sério ele é. Para com a sua profissão e como um servidor público, Pascoal Ronda quer combater, de uma vez por todas, a corrupção na polícia. Interna e externa. Esta é uma realidade, é um desafio que deve ser combatido sem tréguas. Isto é imperdoável. António Moxanga, falando nesses termos, durante um programa televisivo transmitido na FTV, apontou pecados da antiga ministra. Havia problema dos direitos que os oficiais de imigração tinham, que a Sena Massing, não sei se foi a ordem dela ou foi a ordem de quem, quando ela entrou na imigração, cortou. Não só, também havia denúncias destes dos BI, dos passaportes de BI, que pagam algumas comissões dos diretores gerais. Por isso o BI não tinha preço razoável. Mas os funcionários que estavam a ser usados, eram funcionários do Estado, aqueles recebiam no Estado. Entretanto, estavam a trabalhar com uma empresa, que essa empresa, a forma como pagava, não estava clara. Arsena tinha esse desafio que não conseguiu esclarecer. Portanto, se o presidente da República tivesse avaliado o desempenho de Arsena, Arsena Massing não deveria ter assumido. Imagina os seus dois anos de mandato. Dois anos, um ministro do interior. Os dois anos de mandato de Arsena Massing não trouxeram nada de novo. Mas do que isso, para Moxanga era necessário voltar a dar importância ao registro de nascimento como símbolo de nacionalidade. Isso significava que o registro precisava, ou precisa, na verdade, ser feito em local, controlado por funcionários especializados em registro e notariado, que verifiquem a autenticidade das informações. Enfim, o que é que acha desta mudança? A exoneração da Arsena Massing para o Ronda, que alguns jornais também tendem a tentar mostrar outro lado, que para Moxanga é feio e não existe. Apenas fofoca. O que é que acha disto? Ronda como novo ministro do interior, que fez muito pelo país lá nos anos 90 e tal para 2001, não é? O que é que acha dele? Escreva aí nos comentários e dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Cense esquecer que nem todo famoso é rico. Também por iam traz felicidade. Mas afasta a tristeza. E tchau. Este vídeo está sendo produzido com a maior delicadeza. No entanto, o canal está sem patrocínio. Peço humildemente que não deixe esse canal se calar, simplesmente por falta de recursos. Dou a partir do Metical, através da conta Emola e Móvel. Também clique no link abaixo na descrição para entrar em nosso grupo privado. Assim como você confia em mim, eu também confio em você. Obrigado a todos que me estão a apoiar nesta causa.